Tá na hora do lembrete, o lembrete de que você não pode esquecer a hora do Tá Na Hora Rio. Enquanto Clóvis Monteiro curte as férias, eu, Branca Andrade, vou apresentar pra você as principais notícias do estado do Rio. E vou te ajudar ainda na sua volta pra casa com as informações do trânsito quase sempre caótico em tempo real. Não perca no YouTube, na sua TV, Tá Na Hora Rio, de segunda a sexta, às 18h30. Vem comigo! Vem comigo!